Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, beleza? Galera, hoje eu vou estar falando sobre quais lugares melhores pra se rodar na Uber, na 99 e na Cabify. A Cabify, eu vou começar pela Cabify, que é muito mais rápido e fácil de se falar, né? Tá anobrando aqui o carro, tô sem cinto de segurança, mas eu já vou colocar. Cabify? Ah, mas antes disso, galera, se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem, vejam aquele famoso like, valeu galera? Bem, Cabify, Cabify, aonde tem boas chamadas na Cabify? Zona Sul, a Cabify é a Zona Sul, não tem, não tem muito pra onde correr não, é, é, Zona Sul, Barra, Recreio, Tijuca, uma parte do Meia, também muito bom, já que era pra agora, não sei se eu já falei, é, 99 e na Uber, praticamente os mesmos lugares, os lugares que mais chamam na Uber, Uber, são Baixada, Baixada Fluminense, ali é dinamicão direto, dinamicão direto, 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 mas não aconselho rodar lá, não aconselho rodar lá, não aconselho, porque furada, lá é furada, tanto que você for ver, os maiores lugares que são mais dinâmicos, é favela, comunidade, então não aconselho a rodar lá, agora, os outros lugares, que são bons, e que eu aconselho a rodar, que é onde eu trabalho, que a gente pode até se esbarrar por lá, é, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Tijuca, Paulo, pensou que eu ia falar lá, né Paulo, pensou que eu ia falar na tua área, né Paulo, Paulo, vou falar, vou falar, é, Jacarepaguá, Curecica, Freguesia, eu gosto de rodar aí também, e, Zona Sul, Zona Sul, é o seguinte, Copacabana, aqueles lugares ali, são, como dizem os outros, são muito cracudinhas, são corridinhas pequenas, mas, não aconselho a rodar lá durante o dia não, Botafogo, Copacabana, esses lugares assim, cara, Ai, cara, o engarrafamento ali é complicado, muito engarrafamento, então eu só rodo lá de madrugada, a 99, também chama bem, chama legal, chama legal, muito bem ali também, Zona Oeste, Zona Norte, mas, eu não gosto de rodar nessas áreas não, não gosto de rodar nessas áreas, porque, é complicado, em volta de muita favela, muita comunidade, então eu não gosto não, entendeu, eu procuro sair de lugares onde tem comunidade, então os melhores lugares pra mim, é a Zona Sul, Centro, Tijuca, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, aquela área ali de Curicica, Taquara, Freguesia, pra mim são esses lugares, horários, pra mim, da noite pra madrugada, que eu só gosto de rodar esses horários, não gosto de rodar durante o dia por causa do muito engarrafamento, ligar condicionado direto, então eu não gosto de rodar nesses horários, valeu? Então, galera, se assistiu até aqui, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, espero ter ajudado a vocês nesse vídeo aí, valeu? Um abraço, Deus abençoe vocês.